Estamos de volta, segundo bloco do programa Supermais e hoje eu estou muito animada porque eu vou falar com os namorados. Nós temos hoje aqui no estúdio a Denise Ishikawa, que representa a coleção City Shoes e Lepostiche. Tudo bem, Denise? Tudo ótimo, Carol. Um prazer ter você aqui. Também. Faz um tempinho, né? Um tempinho, né? E é tão bom falar de moda. Nós falamos no verão, né? Exato. E agora o inverno, né, gente? Que tem um charme todo especial. Teremos muitas botas. Agora, antes de ver os modelos, Denise, explica pra gente como vem essa coleção. Nós vamos falar, vamos apresentar aqui uma pequena amostra, né? Porque não dá pra gente trazer tanta coisa, mas uma pequena amostra, dicas pros namorados e pras namoradas, né? Onde a gente pretende aqui falar um pouco do estilo, pra que principalmente o namorado, né? Tenha tranquilidade pra observar sua namorada aqui essa semana, ver qual é o estilo dela e acertar na escolha que a gente vai orientar. A dica da City Shoes são as botas, né? Porque o tempo tá pedindo, né? E sem dúvida eu posso afirmar. Não tem namorada que não vai ficar feliz em abrir uma sacola e encontrar uma bota de presente. Eu acho que no inverno é tudo o que a mulher quer, né? E da Lepo X, a gente vai trazer as bolsas, né? Num lançamento da Lepo X, que é a Angélica, é a nossa garota propaganda desde o ano passado. E ela tem sido um sucesso na representação da marca. E esse ano, como novidade, ela cedeu o nome dela e ajudou a desenvolver uma coleção de bolsas e uma mala que é uma sensação. Ah, é interessante? Tem aqui hoje? Tem aqui hoje. Ah, não tô acreditando. A Angélica tem tudo a ver com essa mulher moderna, que trabalha, que tem os filhos, né? Isso, as mulheres se veem bem representadas. Com certeza. Isso foi muito bacana, né? Então ela participou dessa vez. Participou dessa vez. Criou. E para os namorados, a gente vai trazer, para as namoradas escolherem para os seus namorados, a gente traz pequenas dicas. E vamos fechar com um fim de semana gostosinho, passado a dois, num lugar bem romântico. A gente traz duas dicas de uma mala que é própria para um fim de semana bem gostoso. Vocês não podem perder esse bloco, né? Agora, você tá falando uma coisa muito interessante da dica para os namorados. Nós vamos enfatizar muito isso. Porque a mulher se sai bem escolhendo presente, né? A mulher passa lá, escolhe uma pasta, daqui a pouco tem também aqui umas novidades. Agora, os homens, quando vão comprar presente para os namorados, entendem que uma mulher passa numa loja. Ele vai com uma coisa na cabeça e chega lá muitas opções. Chega lá e a gente mostra uma prateleira cheia de opções. Então aquilo que era uma certeza muito grande quando ele saiu de casa, ele se vê perdido, né? Perdido, né? As duas equipes estão bem preparadas para ter toda a paciência, toda a tranquilidade para ajudar a escolher. Mas, sem dúvida, ele vai ter que ajudar um pouquinho e dizer como é essa pessoa que ele ama, né? Dar uma leve descrição se ela é mais fashion, se ela é mais estilosa, se ela é mais casual, né? Se ela é uma pessoa mais recatada, né? Que não gosta muito que o acessório apareça. Porque o grande lance do acessório é esse, né, Carol? Porque ele serve tanto para voltar a atenção para ele, né? Como também para chamar a atenção para você. Claro. Então isso vai depender do que, qual é a proposta que você quer naquele dia, naquele momento. Porque a gente é de fases, né? É verdade. Eles sabem muito bem. Olha, para facilitar vocês namorados, nós vamos dividir aqui em três estilos de botas. Porque tem muitas botas, né? Então vamos começar pelo primeiro estilo? Isso. Nós trouxemos a opção coturno. Coturno. E aí a gente vai trazer, vai pedir a Luciane. Luciane é gerente da loja. Então fica de olho se a Luciane agora, né, parece com a sua namorada, tem esse estilo com coturno. Luciane vai trazendo um bem característico, o coturno, né? Ele é feminino, né? Ele é feminino, mas a origem do coturno, né, a gente vê que é um elemento masculino. De um guarda-roupa masculino. De um guarda-roupa masculino, né? Mas ele, numa menina, fica muito elegante, né? É, ele vai ser para aquela namorada mais estilosa, né? Que gosta de andar muito antenada, muito atualizada. Aí, se a produção for subindo um pouquinho, o que a gente pode dizer? Combina com calça skinny, com a legging, né? E acompanha bem a pastinha. Essa, por acaso, é da City Shoes, que é em lona com detalhe em couro, né? Super na moda, super leve. E combina bem, porque ela vai fazer o contraponto, como o Uncle Booty, o coturno. Ele já é mais pesado pela própria característica dele. O ideal é você amenizar no restante do que você vai propor. Então, fica leve na composição. Perfeito. Não precisa ter medo de usar coturno. Eu amei. Vendo assim, fica muito mais fácil. É, porque o que acontece, Carol, as pessoas, até a própria mulher, chega lá, não se vê com esse tipo de sapato. Porque, muitas vezes, não sabe usar. A Luciane está totalmente preparada e ela ajuda nesse momento, né? Indicando como que você vai usar, como é que você vai compor a tonalidade da bolsa. Ótimo. E toda mulher tem uma calça dessas no guarda-roupa, né? Para o inverno. E combina muito bem com o coturno. Para um dia mais ameno, a gente pode agradecer a Luciane. Tem também essa opção para um dia mais fresco. Ou então, o próprio inverno, durante o dia, que tem um sol, né? Isso. Nos dias de inverno, no meio do dia, geralmente, está um sol e é um sol quente. É o sol mesmo, né? Então, a gente pode orientar que esse tipo de coturno também, esse estilo de bota, ele cai bem com short jeans e a jaqueta de couro, que também é um must da estação. Muito legal. Então, fica uma composição bacana. Também ameniza, fica leve. Você não vai usar meia, mas você vai usar coturno puro. Então, o short jeans e coturno está resolvido. Fica tudo resolvido. Ficou lindíssimo, né? Fica bem bacana. Gostei muito de ver o coturno. Bom, vamos para um outro estilo, né? Isso. O outro estilo é o Anko Boots. Anko Boots. Isso. E aí, eu vou pedir a produção, que eu sou a primeira modelo aqui a se apresentar. O Anko Boots, ele já é uma produção mais casual, né? Ele já sai daquela textura. Aquela coisa despojada do coturno. Despojada, isso. E ele vai pedir, se você for usar com vestido, né? Que é a minha proposta hoje aqui, né? O tecido mais leve. Ah, os tecidos leves. Despeza os vestidos e ir para um tecido mais leve. E o que é bom? E eu estou aprendendo também agora a jogar com isso, né? Porque sai o verão, o que a gente faz com nossos vestidos, Carol? A gente pega e guarda tudo. E a gente tem que aprender a sobrepor. Ai, que beleza, gente. Muito bom. Então, não guarda o vestido, mas começa a olhar para o espelho e sair colocando. E aí, se você está frio, coloca o vestido. Como você está, por exemplo? Aqui, joga um cinto estiloso e você faz. A dica também de moda é para a gente não fazer camadas na nossa perna. Então, se você for usar meia, você usa meia no tom do Uncle Boots. Ah, legal. E se você não for usar meia, que você coloque o sapato, o Uncle Boots, mais próximo do tom da sua pele. Da pele. Para que você não fique toda cortada, né? E diminui a estatura da gente também. Isso que eu ia te falar. Porque o Uncle Boots, ele já é para as mais baixinhas, né? Podem abusar mais. E aí, então, para elas não conseguirem... Não vai ser ainda mais menores, não causar esse impacto, né? Que a perna está achatada. Na verdade, nem o corpo. A gente fica com a perna curta. Então, você usar o artifício da meia. A meia da mesma cor. Ou, então, usar o Uncle Boots mais no tom da sua pele. Então, dá para usar sem a meia? Dá para usar sem a meia também. Uau, gostei muito. Que também é uma ousadia, né? Que estiloso. O Uncle Boots, a grande sacada. É totalmente versátil, porque como o cano é baixo, você tem a possibilidade de usar com todo tipo de calça jeans que você tenha. Porque aí o cano já permite isso. Ou que a bainha da sua calça fique por cima. Ah, sim. Um sapatinho. Fica parecendo, né? Uma coisa pessoal. Se ela for skinny, ela vai se ajustar também ao seu modelo. E tem aquelas que a bainha para fora também, que fica também bem estilosa. Ela já é mais ousada, mas é bacana. Fica bem legal. Então, é muito democrático, né? Com certeza. Porque calça jeans, skinny, perfeito. Nós temos aqui a modela, a Carol, que vai mostrar para a gente. Esse é bem interessante, porque ele não traz salto. Não traz salto, né? E é uma cor muito bonita. Já é no café. Café, né? Lindo. A gente diz que é o estilo Peter Pan, mas ele é muito confortável, né? Muito gostosinho. Parece bem... Todos os calçados lá têm essa característica, né? De ser bem confortável. Bem confortável. Bem confortável, né? E aí a gente também agora vai chamar a atenção. Se a sua namorada já tiver a bota, essa aqui é a primeira opção de bolsa da assinada pela Angélica. E não tem mais essa coisa de combinar sapato com bolsa. Isso. O que dá uma liberdade, né? Isso. Mas a gente tem que trabalhar o nosso olhar. Porque por anos a gente foi habituada a tom sobre tom ou igual, né? Então realmente a gente também sente a dificuldade das pessoas quando vão na loja. Ah, mas dizem que não precisa combinar. Não precisa, mas aí não sabe coordenar. Também não pode ser uma coisa que brigue, né? Então assim, é uma questão de você ir olhando revista, ir habituando o seu olhar. Nesse ponto, realmente eu vou aqui de público falar. A Luciane sabe fazer isso muito bem. Sabe? Eu digo que ela faz uma bagunça muito boa. Porque ela junta a bolsa com o sapato. E fica legal. E fica muito bem pra lá. E dá uma personalidade, né? Exatamente. Muito legal. A Carol tem certeza que você que tá assistindo tem uma namorada que gosta de andar assim, olha, bem confortável, né? E aí tem a Anka Boots Café lá pra você combinar com essa bolsa lindíssima. Só fica uma dúvida já, né? Obrigada, Carol. Bom, então se a ideia não for Anka Boots nem Coturno, ele ainda não se achou. Não é a namorada dele ainda. Não é ainda. Então assim, não tem a dúvida que esse todo mundo quer. Todo mundo. Que é a montaria. É o que mais a gente vê, né? É o que mais a gente vê, é o mais usual e o que geralmente a gente sabe combinar mais fácil. É verdade. A bota montaria, a gente tava até conversando antes do programa, a questão da altura dos cantos, né? A origem dela é o hipismo, né? A cavalgada. Então a versão original, ela traz a altura até o joelho. Então a bota montaria é até o joelho. A bota montaria é até o joelho. E da onde saiu a bota meio cano que a gente chama? Pois é, já é a invencionice da gente, né? Que vai querendo ou então vai verificando o que que acontece. As baixinhas, né? Começam a se ver na bota com cano mais longo, uma certa dificuldade com relação à estatura, achar que diminuiu. Metade da perna fica ali, pras baixinhas, né? Exatamente. Já pras altas fica super elegante. Fica super elegante. Então a gente traz essa opção do cano um pouquinho mais baixo, né? Ah, ótimo. Outras dificuldades que a gente encontra, que todo mundo agora é malhado, quer ficar bonito, a batata da perna tá saradinha, né? Então o que que a gente aproveita pra avisar? A maioria dos nossos modelos tem o ajuste, seja por fivela, seja por um pequeno elástico ou o próprio fechecler, né? Então tem bem que adaptar. As pessoas têm mesmo essa preocupação, né? Ou tá um pouquinho acima do peso ou malhando, né? Isso. Então se eu olhar lá na vitrine da City Shoes, não preciso olhar o tamanho, tem um ajuste, melhor experimentar. É melhor isso. As pessoas passam na vitrine e olham e falam, não, não vai caber, não tá dando, mas tem esse ajuste e isso é fantástico que vocês criaram. Inclusive durante o dia, né? A gente começa a sentir um certo desconforto, porque já tá muito tempo em pé, então acho que tem essa facilidade. Eu tô amando porque é muito estilo, né? Muitas opções e muito confortável, porque é o que todo mundo quer. Ninguém mais sofre com o pé, essa coisa do passado, né? Ah, com certeza. Ninguém mais sofre com um sapato apertado. E vale te dizer, né? A gente tem, eu trago de vez em quando, eu tenho uma fisioterapeuta que nos auxilia pra entender o nosso esqueleto do pé e dar algumas dicas, né? Então, isso é muito importante. As meninas na loja estão também orientadas nesse sentido, né? De que às vezes o mais bonito não é aquele que vai me causar a melhor opção futura, né? Porque as lesões de pé, elas vão surgindo depois e elas se instalam, não tem jeito, não retroage, né? Então, também a gente tá olhando a anatomia, tá verificando. Tem precaução, né? Com certeza. Depois não tem jeito. Vai lá com as meninas que elas vão dar uma ajuda a vocês, né? E elas abraçam muito o que fazem. Então, por dentro. Vamos ver o modelo da montaria. Então, essa é a montaria já que nós inventamos. Isso. Né? Já com um cano mais baixo. Bem mais baixo, tá vendo? Bem mais baixo. Também na cor café. As altas podem usar? Podem usar. Altas, geralmente, pode. Muita coisa. Pode muita coisa, né? As faixinhas é que geralmente tem uma situação. O que vai acontecer, assim, que eu acho que pra mais alta, ele vai sempre passar mais um ar mais despojado, né? A gente que é baixa, você bota um salto, você sente poder, sente uma altitude que a gente tá acostumado, né? Então, a pessoa que já é mais alta, ela bota um baixo, tende a parecer uma produção mais despojada, mais descompromissada. Isso não dá pra gente generalizar, porque aí vai depender do restante do que você conjuntou, mas é uma situação... Aí já pra uma noite, um jantarzinho, aí é legal já colocar um saltinho e a montaria clássica. Essa é outra bolsa da Angélica, né? O tom é lindo, né? Lindo. Tá usando muito em esmalte também, um nude rosado, né? É, exatamente. É lindíssima essa bolsa. E tem a parte transversa, a... Porque nós estamos muito acostumados com as cores convencionais, né? E eu entrei hoje, estive hoje na City Shoes, e realmente as cores que eu não sei dizer qual é o catálogo, mas são, parecem criadas pra esse inverno, né? Lindíssimas. Essa é da... Essa é outra da Angélica. Da Angélica, então essa é da Lepo X, né? E também na City Shoes também tem bolsas. Tem, tem bolsas também. Perfeito. Já no outro estilo, mas... Também tem. Obrigada, Carol. E a montaria clássica, né? Com uma cor lindíssima que a Luciane tá trazendo. E repara na bolsa. A bolsa tá fantástica. O que a gente chama atenção? Que a gente vai, geralmente, procurar as botas, tom café e preto. E a gente, dessa vez, resolveu, quando foi no showroom, dar uma ousada e trazer um caramelo. E tem sido um sucesso. Porque o que as pessoas dizem? Ah, já tô enjoada. Todo ano eu compro, ou dois anos eu renovo, né? E é preto café, é preto café. Então é uma cor que a gente sentiu muita aceitação. Esse é o curinho, então. Esse é o curinho. Então é o caramelo, gente. Dessa vez, pode apostar. E aí acompanha o outro bolsão da Angélica. Esse é realmente o bolsão, né? A Lepo X também, que vem com essa coleção. A Lepo X tem couro e tem o sintético. A gente trouxe a coleção da Angélica, é no sintético. Já a City Shoes trabalha somente com couro, com lona, mas sempre uma lona com um detalhe no couro também. Ótimo. A bolsa também tá linda, né, Luciane? E o look dela é tranquilo, dá pra trabalhar. Depois do trabalho dá pra ela ir pra um barzinho, encontrar o namorado. Tá super moderna, né? Estilosa. Obrigada, Luciane. Bom, eu acho que já deu pros meninos terem uma boa ideia. Os rapazes já estão aí resolvidos, né? Agora, como é que fica a história das mulheres? Como presentear os rapazes? Bem, na City Shoes a gente só trabalha com feminino, então a solução é ir pra Lepo X, né? Que a gente tem um universo masculino bastante diversificado, né? As meninas também estão super preparadas pra auxiliar nisso, porque o olhar de compra do homem é completamente diferente, né? Diferente, verdade. Como ele prefere dar muito tempo entre uma compra e outra, porque não tem a paciência que a gente tem, nem se diverte como a gente se diverte, geralmente prefere coisas mais duráveis, né? Que levem mais tempo pra ele ter que retornar à loja pra trocar. Então, se você tiver que optar entre um sintético e um couro, opte pelo couro, porque se ele... A não ser que ele faça que nem o meu esposo, que ele me dá o par de sapato e diga, é um igualzinho a esse, ele tem mais uma loja, né? Mas se for ele mesmo fazer a compra, ele prefere que você compre e ele depois, daqui a um ano, a gente tem carteira, né? O namorado tira a carteira e fala assim, caramba, tá precisando de uma nova, porque ela tá gastinha, né? Porque não tem paciência de escolher, né? Então, a dica é durabilidade. Durabilidade, eu acho que a característica é que o homem mais... E tem modelo pra dar uma olhada? Tem modelo, né? Vamos olhar, então, uma opção para os homens aí, e você dá uma olhadinha assim no lado do sofá pra ver se o seu namorado tá sorrindo, né? Porque tem opções aqui. A gente tem lá opções, também trouxe uma amostra pequenininha, né? Na linha de pastas e mochilas, foi o pequeno preview que a gente vai fazer aqui. Agora, dá só um look aqui nessa parte. Esse é um namorado estiloso, na verdade. Isso é que é namorado, cheira de ficar andando com a pasta do vovô, né? Todo de couro. Todo lindo. Tem a textura aqui que é, também de inverno. Hoje, os homens, apesar de continuarem na durabilidade, não querem entrar muito em loja, não sei o quê, mas eles estão mais antenados com a moda. Estão mais agentes. Mais antenados com a moda. Então, assim, se o teu namorado tem um pezinho já nesse estilo, dá pra gente ousar um pouquinho, né? Sair sempre do preto café, preto café. Isso, usando na cor, isso que eu ia destacar, né? E esse azul tá lindo. Não está chamativo, né? Porque os homens não gostam muito dessa coisa extravagante. Mas está moderno. Pra aquele que não precisa trabalhar de terno, mas tem que andar com bacana, bem arrumada. E usa muito laptop hoje em dia, né? Essas coisas. E a versão da mochila. Também em couro, né? O mesmo fornecedor também vai pra laptop, né? Tem as cores aqui de rosa e vermelho, mas fiquem tranquilas, eles gostam. Gostam, né? Porque tá uma coisa bem composta, né? Ele compõe a peça. Então, é uma dica infalível. Eu amei. Tanto uma com a outra. Muito bem. Ó, duas dicas de acertar em cheio, né? Tem mais dois modelos aqui. Agora vem a Carolina, né? Mostrando pra gente, pro namorado que já tem mais tempo de casa, né? Que de repente precisa andar de terno, né? Porque a gente tá falando namorado, 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 marido, né? É, tem os namoridos, né? Por aí, então assim, se ele é mais sênior, também não tem como errar. É uma super pasta, atende a todas as necessidades desse estilo, desse tipo de homem, né? Que tem uma necessidade de trabalho, ela é cheia de divisórios, conforto, notebook. Duas formas de carregar, né? Então, pra esse homem, ela não tem a dúvida, vai acertar em cheio. E a opção pro namorado esportista, né? Mais garoto. Mais garoto, ou então que vai pra academia, né? Ah, sim. Outra dica, tem namorado e namorada que gosta de marca, né? Então, a Lipostiste tem toda uma linha que trabalha com, no caso aqui, a Sansonite, que é uma marca muito reconhecida, mas tem outras, Mormay. Enfim, se ele é apreciador de marca... Tem as marcas lá. Tem as marcas lá, onde ele vai se sentir bem. Se ficar na dúvida, porque tem muitas cores, pergunte às meninas que elas estão prontas pra ajudar. Passa lá a ficha completa do seu namorado, né? Exatamente. Muito legal. Obrigada, Carol. Agora, pra encerrar esse momento romântico que nós estamos tendo aqui, né? Do inverno, nós vamos falar da viagem. Se você está programando presentear seu namorado com uma viagem, lembre-se da mala. Porque ela vai precisar. E a Angélica parece que está vindo com uma linha assim... A Angélica veio com as bolsas e vem com a opção da mala, né? A gente vai... E é uma mala versátil, né? É uma mala versátil. Traz a, por favor, a fechada e a aberta. Olha só. Isso. A gente... Mala não ocupa mais espaço. Isso. O que a gente traz aqui? Isso aqui é a embalagem da mala, Carol. Olha só. Olha como ela pode ser guardada e hoje os apartamentos estão cada vez mais minúsculos. Menos, né? Óbvio. É uma viagem de curto vaso, né? De fim de semana. É o tal do fim de semana romântico, né? Talvez em Mauá, em Miguel Pereira, enfim. Num friozinho gostoso. Ela atende perfeitamente. Essa necessaire já vem no jogo. Vem a necessaire com a mala. E é um presentaço pra sua namorada, né? Linda. E a cor? Maravilhosa. Bem, aí tem o rosa, tem o roxo, tem o azul. Tem mais opções? Tem opções super fechidas. Só vai soldando a cor aí, mas olha, tá o máximo. Que... Se ela também vive de ponte aérea, né? Porque a gente tá falando do fim de semana, mas é uma mala de bordo. Tem os namorados pela internet, né? Tem os namorados pela internet. De repente, agora, no dia dos namorados, vão querer se conhecer. Tá na hora, né? Tá na hora. Então, vai pra Brasília, vai pra São Paulo, aí. Então, achei muito interessante a embalagem, né? E a forma como a gente pode guardar e utilizar ela. Eu amei a linha, né? A Angélica tá por dentro mesmo. E tem os namorados, né? Pros rapazes, se você quer presentear ele. Essa vem uma de marca, né? Isso. Legal. O tamanho dela, gente, é ideal. Preste atenção nisso, no tamanho, né? Nós pensamos nesse final de semana bem gostoso, né? Certamente, você depois vai indicar os restaurantes, umas coisas aqui no seu programa, pronto. Com certeza, olha. Estamos dando passo a passo, a dica é completa, né? Essa é uma mala da Mormay, né? Também própria pra viagens curtas, super estilosa e com a opção de ser a mala de rodinha e ela tem a opção de mochila. De mochila, gente. Olha só, tem uma retrátil aqui, né? Ela tem a mochila e ela tem a opção... Ela abre aqui e você tem a alça aqui. Perfeita. Olha... Também acho que é um presente que... Um presente e tanto. Sempre muito útil. Muito útil pra você viajar aí tranquilo. Mala de viagem, malas grandes, né? Muita gente tem. Agora, essa é a preocupação pra esses passeios cursos, né? Não ficar com aquele volume desnecessário, né? Carol, muito obrigada. Olha, depois não vai dizer que você não sabe mais como presentear, né? A Denise trouxe aqui, através da City Shoes e da Lepostiche, malas, bolsas, acessórios e as botas que são, assim, as queridinhas da estação. Com certeza. Não tem erro. Acho que a gente procurou hoje trazer aqui pra você um mix... Com certeza. Que não tenha dúvida. Não tem. Você vai agradar o seu companheiro ou a sua companheira. Verdade. Seja calça skinny, tecidos leves. Eu amei essa opção do tecido leve que a Denise tá usando, né? Muito estilo, muito charme. E, assim, eu acho que a moda tá cada vez mais democrática. Dá pra usar e abusar. Com certeza. Com certeza. Denise, muito obrigada pelas dicas. E eu te aguardo, tá? Com outras opções aí, né? Ok. Muito obrigada. Obrigada a você. Super mais. Agora vai pro intervalo e eu já volto na nossa cozinha com uma receita. Não sai daí. Beijo. Beijo.